Mais de 75 mil agricultores da Bahia e de Minas Gerais vão receber a antecipação do Garantia Safra. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, esse recurso só seria pago em julho, mas por causa da forte seca que atinge essas regiões, foi antecipado e é a primeira vez na história do programa que isso acontece. Ao meu lado, Dione Freitas, que é coordenadora do programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos dá mais informações. Boa noite, Dione. Bom, por que foi necessário, enfim, essa antecipação e quantos municípios vão ser beneficiados? Boa noite. O governo federal está pronto para pagar o Garantia Safra, se organizou para pagar o Garantia Safra mais cedo, por isso que aprovou um crédito extraordinário de 280 milhões. Nós vamos conseguir pagar agora 88 municípios da Bahia e 23 municípios de Minas Gerais. Esses estados entraram agora porque conseguiram vencer as etapas necessárias para receber o Garantia Safra, muito também em função do calendário de plantio deles, que é um pouco mais cedo do que dos demais estados. E como os agricultores devem fazer para retirar esse seguro? Procuram o banco ou a prefeitura? Cada agricultor tem um número de identificação social e as parcelas de Garantia Safra serão disponibilizadas nesse cartão. Cada agricultor ou cada agricultora deverá procurar a prefeitura do seu município, o seu sindicato, a assistência técnica, para saber, para ver a folha de pagamento e saber para qual NIS foi disponibilizado as parcelas de Garantia Safra. E qual a orientação para os municípios que ainda querem aderir ao Garantia Safra e quantos já aderiram, por exemplo, esse ano, 2011 e 2012? Então, a Safra 2011 e 2012 já encerrou o período de adesão. 1.035 municípios aderiram ao programa, 770 mil agricultores também fizeram adesão. Desses 1.035 municípios, 750 já solicitaram vistoria ao MDA e a gente calcula, tem uma previsão de que 90% desses 770 mil aderidos vão precisar acessar o Garantia Safra. Então, para essa Safra não pode mais ter adesão. Mas o importante é que os agricultores e municípios, a partir de 1º de julho, procurem a assistência técnica das prefeituras para fazer adesão para a próxima Safra, que é 12 e 13. Porque se ocorrer alguma estiagem, ele vai estar com sua lavoura, com sua produção assegurada. E só para lembrar as regras do Garantia Safra, tem que haver uma perda de 50% da Safra do município? Então, para receber o Garantia Safra 11 e 12, é preciso que o município e o estado façam os aportes ao Fundo Garantia Safra que o município tenha solicitado vistoria ao MDA, tenha indicado um técnico vistoriador o técnico ter ido fazer as amostras nas lavouras dos agricultores e a gente tenha comprovação de perda nesses municípios de no mínimo 50%. Com isso, o município está apto a receber o Garantia Safra. Obrigada pela participação ao vivo. Os recursos vão ser disponibilizados no dia 18 de junho.